ao volume anual de faturação. Em pouco mais de 10 anos, as receitas próprias das instituições de ensino superior praticamente duplicaram o seu impacto nos respectivos orçamentos. A redução no financiamento do Estado justifica parte da mudança, mas as universidades e os politécnicos fazem também crescer as receitas com as propinas e o dinheiro em projetos de investigação. As propinas e o dinheiro destinado a projetos de investigação são o que têm contribuído para o crescimento das receitas próprias no ensino superior. Em pouco mais de uma década, praticamente duplicaram. Nas principais instituições do setor, as verbas geradas autonomamente já valem metade das receitas globais. António Rendas, presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, diz até que esta é das poucas organizações do Estado que gera receita. Certo é que no ano de 2000, as receitas próprias correspondiam, em média, a pouco menos de 23% dos respectivos orçamentos. O crescimento foi sempre gradual, atingeu um pico nos últimos dois anos e em 2012 o volume de verbas geradas pelo ensino superior já ficava perto dos 40%. Por exemplo, na Universidade de Lisboa, o valor triplicou em apenas 12 anos. Em 2000, a receita própria foi de quase 43 milhões. Em 2013, rondará os 150 milhões de euros. Em agosto, em vésperas de terem de apresentar os seus orçamentos para o próximo ano, as instituições de ensino superior receberam uma diretiva da Direção-Geral do Orçamento que estabelecia um limite máximo dos fundos próprios angariados e impunham uma cativação de parte dessas verbas. Os reitores recusaram-se a lacrar os orçamentos e acabaram por ver o Ministério da Educação e Ciência dar-lhes garantias de que poderiam aumentar as previsões de receitas próprias. A proposta do Orçamento do Estado para o próximo ano cria um regime de exceção para o ensino superior no que diz respeito às cativações, mas volta a introduzir condicionamentos na utilização das verbas geradas internamente. O crescimento do valor de propinas pagos pelos estudantes e mesmo o aumento do número de alunos tem garantido uma fatia cada vez maior dos proveitos das instituições. Mas a esta realidade junta-se a preocupação maior das universidades e dos politécnicos em diversificarem as suas fontes de financiamento. Isto verifica-se sobretudo nas principais instituições onde a investigação e os contratos com empresas têm um impacto mais significativo. shoutphones filmistas www.osiss www.osiss oc